E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje será um vlog, só que um vlog mais rapidinho Porque eu decidi mostrar um dia muito corrido E esse foi o dia que eu fiz uma festa surpresa pra minha mãe Na verdade foi eu, a Tati Chacida As pessoas que trabalham aqui em casa E com minha mãe também E foi muito legal, tô mostrando aí pra vocês Teve bolo, salgatinho, doce, tudo que a gente gosta E aí ela gostou bastante, graças a Deus deu tudo certo Porque eu tava muito ansiosa dela aparecer Porque tipo assim, quando ela terminou de tomar banho Quando ela tava tomando banho, a gente começou a arrumar tudo Mas deu certo E aí eu finalizei meu cabelo, ele já secou Ele fica bem murchinho assim, sabe? E olha, ele tá super murchinho Daqui a pouco eu vou amassar pra aparecer os cachos, né? Mas é que agora eu tô aqui fazendo meu planejamento financeiro Que eu comecei E eu tô achando bem interessante Porque eu tô vendo realmente o que eu gasto, o que eu ganho E eu recomendo pra todo mundo Porque senão Tipo assim, eu tenho um planejamento, sabe? Eu não posso gastar mais Entendeu? Pra ter um acompanhamento bem perto Então eu escrevi aqui Que agora eu vou fazer meu planejamento financeiro de novembro E é isso, gente Super recomendo Mas daqui a pouco eu vou amassar com vocês meus cachos, tá? Olha que lindo Que ficou esse Esse aqui da frente Olha, tem esse Esse aqui ficou lindo também, olha Agora eu vou apertar meus cachos Vocês podem ver que tem vezes que fica maior assim Tem vezes que meu cabelo fica tipo aqui É porque, gente, é a vida de um cabelo cacheado Mas o que que eu faço? Eu venho amassando Olha como que já dá uma forma Chacoalhada assim, ó Pra dar volume Porque eu amo volume, gente E assim, ó E aí eu tinha lavado e finalizado meu cabelo E eu decidi amatar com vocês os cachos E eu adorei Vem, fica diferente Pra vocês verem Olha esse lado E olha isso Com o que eu abri os cachos Olha isso, gente Que coisa mais linda E... Fechou Eu faço isso também, gente Que eu amo, sabe? Tipo Eu amo fazer isso E ele está Pronto Ficou lindo, né? Eu amei Agora eu peguei o meu notebook E eu vou ficar aqui no papete Eu vou pegar um lanche Pra eu ficar assistindo uma série Eu estou assistindo Betty Em New York Eu comecei a ver, na verdade, uma novela Eu vou assistir essa série aqui agora E ela tem 103 episódios de 40 minutos É muita coisa Porque não é uma série É uma novela A série que eu estou assistindo A série que eu estou vendo é essa daqui, ó Eu assisti essa daqui, gente Ela é muito boa Eu gostei muito É Virgin River Essa daqui é muito legal Eu recomendo demais É uma série bem rapidinha, sabe? Tipo assim Acho que são 8 episódios 10 episódios E vai sair segunda temporada Acho que ainda em novembro Eu estou ansiosa Porque é uma série muito boa É Modern Family Eu gosto Só que às vezes enjoo, sabe? Aí eu volto Enjoo, volto Sugar Rush É tipo um de culinária E aí a tarde eu decidi fazer café Na verdade tinha acabado Eu tinha feito café Só que acabou Eu fiz de novo E pra tomar um cafezinho da tarde Vendo aquela novela Comendo o bolo Acho que meu segundo pedaço de bolo Esse bolo realmente ficou muito bom E gente, esse dia foi corrido Eu basicamente fiquei vendo série Trabalhando E eu também fiz a festa surpresa Mas aí eu comecei a planejar O meu final de semana No caso eu tô narrando esse vídeo Hoje sábado Esse vídeo era pra ter saído ontem Era Porém eu não consegui postar E assim Esse é o primeiro vídeo Se eu não me engano Esse é um dos vídeos mais curtos Que eu faço pro canal Porque geralmente Os vlogs que eu faço Tem 18 minutos 20 minutos Por aí Então eu decidi trazer Essa proposta de algo mais rápido Assim, sabe? Quando você tá na correria E quer aquela inspirada Mais ou menos isso E eu decidi trazer esse vídeo Acho que deu uns 6 Quase 7 minutos E comenta aí se você gostou Se você prefere Vlogs longos Maiores, né? No caso Então Que aí eu posso trazer, né? Mas aí eu decidi Planejar meu final de semana Que no caso é hoje Porque eu tenho que fazer Algumas coisinhas Eu vou almoçar hoje Na casa da minha tia E eu quero Assistir série Hoje Quero ler um livro Tenho que adiantar Minha leitura Toda que eu escrevi Leitura Deixa eu ver O que eu escrevi aí Planejar Ah, eu tenho que planejar Semanas Os vídeos do canal Os posts Que eu tô fazendo Pro meu Instagram Inclusive eu tô gravando Vários videozinhos Bem legais Lá, tá? Meu Instagram é Arroba Mariana Santos Studies E toda quarta-feira Sete horas Eu estou fazendo Um aulão Lá no meu Instagram Semana passada Eu falei sobre Autossabotagem Nos estudos E foi muito legal O pessoal adorou E Me segue no Instagram Pra você acompanhar Esses aulões Porque eles não ficam gravados Porque eles fazem parte De um módulo Do meu curso pago De produtividade O Produz Agora Então é por isso Que eu tiro eles Porque eles fazem parte Do módulo do curso Mas eu deixo geralmente Um dia Dois dias Depende Mas o aulão Realmente ficou Muito legal O conteúdo Foi muito massa Teve muita interação E se você tem E geralmente Os aulões que eu faço São sobre sistemas De produtividade Motivação O que é de semana que vem Vai ser sobre Mitos e verdades Sobre a Produtividade Se eu não me engano Eu já fiz um Sobre a motivação E foi muito legal Mas é isso Espero que você tenha Gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Um beijo